Teodoro! Achei! Achei! Diz oi pessoal! Manda um beijo! Lindo! Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Tudo bom? Teodoro tá aqui de guarda-chuva Ah, olha só Muita chuva né meu filho? Tempos de chuva Tempos difíceis né? Ah? Benjamin Então, vocês devem estar com saudade da gente Quero explicar rapidinho aqui Porque a gente sumiu tanto tempo Primeiro a gente tava tentando adequar a rotina Depois que a minha mãe foi embora E ficou bem mais complicado né? Fazer tudo, só nós assim Que a minha mãe nos ajudava demais E depois Teodoro ficou doente Ele ficou um mês doente E tava tipo impossível gravar vídeo Editar Mas Agora a gente achou assim Fundamental Voltar com o canal né? E gravar esse vídeo principalmente Porque Mesma coisa que eu tenho falado pra minha família Eu quero falar pra vocês Quero poder Ajudar vocês de alguma forma Então gente O Teodoro ficou doente né? Como eu falei E nós também ficamos doente E a coisa tava bem complicada aqui em casa Teodoro agora já tá bem Nós estamos bem O que o Teodoro teve foi um pouco mais grave O nosso passou bem mais rápido né? Ele demorou bastante pra se recuperar Ele ficou duas semanas tendo febre todos os dias Mas não era coronavírus Era um outro tipo de vírus E Assim A gente fez uma viagem né? Eu vou tentar atualizar vocês com outros vídeos Mas a gente fez uma viagem Daí quando a gente voltou ele ficou doente E Ele tinha melhorado E começou a escolinha Teodoro começou a escolinha Vocês não devem saber ainda Mas eu vou atualizar vocês tá? Só que esse vídeo vai ser Vai ser especial pro coronavírus Então Eu não vou conseguir falar tudo que eu quero Ok gente Então Eu sei né Que tá todo mundo cansado de ouvir Coronavírus Que é só o que passa na televisão É só o que falam Mas É algo Que apesar da mídia Tá exagerando um pouco É uma coisa Importante Realmente tá acontecendo É uma coisa que precisa se preocupar E As pessoas tão falando assim Ah A taxa de morte da dengue De não sei o que É maior Parem de se preocupar com o coronavírus Que nem chegou aqui e tal Então A hora de se preocupar é agora Que ainda não chegou Dá tempo de se preocupar E se prevenir Que depois que chegar E já não tiver mais o que comprar Nos mercados E tá todo mundo Os hospitais lotados Todo mundo doente Não vai ter mais o que fazer Então O problema do coronavírus Não é A taxa de mortalidade Né? Porque ele acaba pegando As pessoas mais idosas E as pessoas com doenças crônicas Que acaba morrendo Né? Não tendo espaço nos hospitais Não tem leito suficiente E desses 20% 5% precisa de UTI O nosso medo É que acabe indo pro Brasil Agora com a chegada do inverno Porque na China era inverno Aqui é inverno Então eu acho que o frio ajuda mais A propagar o vírus Então talvez esse calor todo Que vocês estão tendo aí É Deus protegendo vocês Desse coronavírus E até nisso já pensei Na China eu vi que eles fizeram hospitais Tipo eles criaram né Esses como é que fala Temporários Eles fizeram hospitais temporários Pra poder atender as pessoas Porque não tinha lugar gente Não tem Então pessoas que realmente precisam Tipo o coronavírus não mata Tanto Mas outras pessoas com outras doenças Precisam de leito Não tem Acabam morrendo Por justamente não ter atendimento E acaba prejudicando tudo Sim E Tava vendo aqui Na Itália O problema É Que já tem pessoas doentes E daí tem pessoas com coronavírus Tem pessoas que Não estão Com sintomas e tudo mais Mas aí tem pessoas que estão Com as complicações Daí tipo ela vira Epinomania Ela Tipo É As complicações do coronavírus Que mata E daí eles estão Nos hospitais São super lotados Todos os carros Estão Estão ocupados Tem pessoas Até Tipo Nos corredores Tem pessoas na rua Tem pessoas Tipo em tudo E simplesmente Não tem Como Atender Ninguém E pessoas que não Tenham vírus Ou uma pessoa Que tem o vírus Mas uma outra pessoa Com complicação Pior Eles precisam ver Quem está chegando E simplesmente Decidir Quem vai morrer E quem Vai ser atendido E mesmo que Aquela pessoa Seja atendida Não significa Que vai sobreviver Então Está completamente Tipo Ferrado E eles estão De quarentena No país Sim E daí tem pessoas Que estão em casa De quarentena Que estão isolados E mesmo assim Tipo Não tem ninguém Para vir Ajudar Com qualquer doença Então As doenças Pequenas Continua Piorando E as pessoas Morrem em casa Não por causa Do coronavírus Mas Também É Ridículo É E Tipo Um resfriado Normal É mais fácil Superar Do que esse vírus Porque Ele acaba causando Pneumonia Mais complicações Assim É mais difícil Combater Então O que a gente Quer falar Para vocês Aqui É para vocês Quem puder Ir comprando Vitamina C Vitaminas Para Fortalecer A imunidade De vocês Porque As pessoas Têm que estar Fortes Para conseguir Combater Esse vírus Não acabar Piorando E precisar De hospital E virar Esse problema Todo Que nem está Na Itália E em outros lugares Aqui também Está feia a coisa O Benjamin Foi no mercado Agora Está horrível É Só tem Uns dois mil casos No país inteiro Mas o problema Agora é O pânico Que está dando Porque Não sabe O que vai acontecer Se amanhã Vai ficar de quarentena Se vai Semana que vem O país vai Tipo fechar E daí Eu fui No mercado E Não tem comida Quando eu digo Que não tem comida Não tem comida Tem tipo Certas coisas Mas Não tem pão Não tem leite Não tem Farinha Não tem açúcar Não tem Remédio Remédio Não tem Verduras Não tem carne Gente Não tem papel higiênico Que o povo Eles criaram Isso assim Atingiu O tanto psicológico Das pessoas Que eles acham Que comprando papel higiênico Eles vão estar salvos Desse vírus Então eles compraram Um horror De papel higiênico Achando que isso Vai ajudar Sabe Tá horrível Tá horrível Tá horrível a coisa Vamos colocar Eu gravei lá Pra que eu tava Tipo Impressionado Eu tava Sei lá E eu gravei Coisa que tava acontecendo As pessoas estão tipo Correndo pra lá Pra cá Olhando um pro outro E tem esse desespero E não tem comida No mercado Simplesmente De um dia pro outro E sim Os mercados vão ficar abertos E tipo Todos os mercados Estão dizendo A gente vai tentar Continuar Repondo as coisas Mas Se o presidente Manda parar Não vai ter o que fazer É Tipo Enquanto Os mercados Estão recebendo as coisas Vai funcionando Mas assim Se o país para E manda todo mundo Ficar de quarentena Ninguém vai poder Entregar comida Não vai poder Abrir os mercados E não vai ter Como comprar Nada Então por isso Por favor Façam um armazenamento De coisas Pra um mês Pelo menos E guardem assim Feijão, arroz Massa Coisas que alimentam Que vocês vão ficar bem Eu tô com medo Por causa do inverno Sabe E que vá Com força Primeiro porque Brasil É mais complicado Que aqui ainda Pra abastecer Os mercados Pra Tudo gente As estradas Pra chegar Coisa nos mercados Os hospitais Né Então Compre remédios Primeiro Pense assim Preciso ficar forte Caso Venha pra cá Se você pega um resfriado Se a sua imunidade Tá baixa É mais Provável Que vá pegar o vírus Então se cuida Toma vitamina C Toma vitaminas Come direito Durma direito E lavem as mãos Comprem álcool gel E se sai Pegou ônibus Leva o álcool na bolsa Passa nas mãos Chegou em casa Lava as mãos Tem que lavar por 20 segundos Pra fazer efeito E tomem banho Logo que cheguem em casa Tipo Se protejam O máximo possível Mas não precisa Ficar doido Simplesmente Tenha mais Fique mais ciente Sobre as coisas Tipo Não leve no extremo Como tá sendo aqui As pessoas Simplesmente Estão Apavorados E Não precisa isso Tipo O próprio governo Tá dizendo Não precisa comprar Todas essas coisas Os mercados Vão ficar abastecidos Pode ser que Tu vai lá E não vai ter No momento que tu tem Como Normalmente Mas tipo Vai chegar A gente vai fazer tudo Para os mercados Não fechar Para as coisas Continuar O mais normal possível Mas Tipo Fique em casa Se puder Não Não sai Para Para ficar Tipo Onde tem muita gente Porque o mínimo O mais pessoas Que ficam Isoladas Que ficam em casa Que fica afastado Menos chances De ter Contato com alguém Que tem E daí vai espalhando Então Isso é a maneira Mais eficaz De fazer Simplesmente Diminuir Os movimentos Que tu tem Para não precisar Encontrar Dar o chance De encontrar Alguém que tem E Pode ser que a pessoa Tem e não Não sabe É porque demora Para aparecer Os sintomas É bem melhor Fazer Coisas Para prevenir Do que chegar Na hora E Tipo Não tem o que fazer Entendeu Não Entre em pânico Compre vitamina C Se proteja Uma flor Para vocês Fique 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 Que coisa mais linda Essa criança Então se você é novo Aqui no canal Seja muito bem-vindo Se inscreva Deixe seu like E os comentários Estão ativados Novamente Novidade A gente tem uma novidade Que o nome do canal Mudou Que era só o meu nome Mas como nossos vídeos São da família A gente mudou Para The Chitensors E agora Porque assim Nosso sobrenome É Chitensor Mas É dinossauro Misturado E ficou The Chitensors E vocês vão Vão ver Vai estar escrito ali Agora E compartilhem o vídeo Que eu acho que vai ajudar Bastante gente Bastante Informação Que a gente está passando aqui Tentando alertar Porque a gente já está vivendo isso Então Com a nossa experiência Acredito que seja Uma forma boa De ajudar as pessoas E Não esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu like O seu comentário E até o próximo Tchau Até o próximo vídeo Tchau Beijo Diz te amo Te amo Te amo I love you I love you Então gente A vitamina C Que eu falei Que eu ia mostrar Isso aqui Essa marca Era a única Que tinha De aqui Outros MG A gente está tomando Uma por dia E eu também comprei Esse aqui Que é a equinácea Que ajuda com A imunidade A gente tem A vitamina C Que também De pacote E o Teodoro Está tomando Essa vitamina Que é o que dá Para a idade dele A gente comprou No Walmart Para quem Se interessar Assim Para a criança Que as vezes As pessoas não tem Muita informação A idade Que pode tomar E tudo mais Mas aqui fala Que é para Dois e três anos Então Essa aqui É uma boa opção Que eu conferi Comparei com outras Para ver A quantidade De vitamina E essa aqui É muito boa É muito boa É muito boa É muito boa O que é isso? 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 O que é isso?